O Vendor de Coisa é um filme de ficção que narra a história de Rosa e que tem o sertão como pano de fundo. Rosa é um menino do interior da Paraíba, uma menina que conhece muito pouco de mundo, anuncia aquilo que está nos livros, nas histórias em que ela escutou ou que leu. Em um determinado ponto ela se encanta, se apaixona um porteão, um galanteador, que veio da cidade grande e que acaba conquistando Rosa. O Tião é uma pessoa muito gentil, simpática, inteligente, mas ele é um cabo safado em relação a mulheres. Ele é o tipo de cafajé, chega na cidade, conquista uma mulher sem ter muito boas intenções com ela e não importa os sentimentos dela, ele vai embora de todo jeito. Ele sempre vai embora. É um andarilho, um cigano, uma coisa parecida com isso. Então, o João é um rapaz tímido, de família, muito tranquilo também, muito benquisto pela sociedade, porque é um rapaz religioso, que ajuda as pessoas, trabalha com o pai numa mercearia, no mercadinho dele. E, desde muito pequeno, ele mantém, digamos que um romance com a Rosa, que é a prima. Então, é a partir daí que toda a trama do filme se dá, do amor de Rosa com o primo, que até então é a referência que eles conheciam como amor, até que o vendedor chega e João pede Rosa para ele e, enfim, a gente vai ver quando estiver pronto. Primeiro que eu acho que nunca foi um amor, né? João nunca foi um amor para ela. Um amor, sim, de primo, de amigo, mas não um amor entre homem e mulher. Porque Rosa, ela gosta muito de ler, né? Por exemplo, ela não tem experiência de nada na vida, com exceção do contexto familiar, religioso, mas ela lê muito, né? E sonha muito com tudo aquilo que ela lê. E, dali, ela vê, ela enxerga muito, muita coisa que ela gostaria de viver, por exemplo, a paixão, que ela desconhece, né? E, por ela não conhecer, ela acha que aquilo que ela sente pelo primo, de repente, pode ser amor. Até surgir, né? Uma figura nova que desperta, né? Realmente, esse sentimento nela. Mas, até então, ela não sabe, né? É um amor de primo. Eu gostei muito de ter feito esse personagem, é uma participação pequena, mas, assim, de um valor, de uma grandeza. E estou aqui para isso mesmo, para fazer, para ajudar essa garotada nova que está fazendo cinema. E eu quero participar mais e eu estou muito feliz por isso. Bicho, aí, quando ele me ligou, dizendo, olha, você vai fazer o guiador. Então, pronto. Obrigado, papai do céu. Obrigado, porque eu queria. Eu estava muito afim de fazer. Eu acho a história muito bacana. A coisa da narração com rima, do cordel, da poesia. E, ao mesmo tempo, ele está dentro e ele está fora desse, né? Na tela, desse ângulo. E, ao mesmo tempo, dentro e fora da história, para mim, é mágico. É mágico porque eu curto poder contar a história para quem está nos assistindo, estando fora. E curto em poder exercitar e fazer o guiador, estando dentro da história e fazendo parte dessa história. Foi fácil conduzir porque cada um cumpriu seu papel de forma agradável, né? Quem vivenciou os bastidores, quem vivenciou os dias de filmagem durante esses cinco dias aqui em paz, pôde presenciar como foi tranquilo a gravação. Foi um set harmônico, um set fácil de se trabalhar. Tendo sete pessoas que nunca fizeram cinema, e a grande maioria estava nesse time. Ou tendo sete pessoas de gabarito que já fizeram muitas produções, que há mais de 30 anos vêm trabalhando. Como o próprio Soia Lira, que faz parte do elenco. E o João Carlos de Gatrão, que é quem assina a fotografia. Esse é um segundo trabalho que eu faço com o Deleon. Ele, antes, para a gente trabalhar juntos com as folhas, ele fez umas coisas. E entre as folhas e este aqui, também tem trabalho. Já está posto assim, como o time cresceu, o grupo se estabeleceu, se estruturou. E isso é importante. Ficção é mais complexo, entendeu? Porque o Deleon tem uma história e a gente toma o trem, vai sugerindo aqui e ali umas coisas, mas a gente tem uma estação a descer, a parar. E está claro, é evidente, saldo aos olhos, cara. Entendeu? A maturidade. Vai surgir um novo trabalho, que vai ser visto no Brasil todo, ou fora do país, né? E as pessoas saberem que aqui na Paraíba, no sertão, existem talentos novos surgindo e com uma sabedoria tão grande. Olha, é de você ficar assim, muito feliz, gratificante com tudo e sim, participar também. Eu estou adorando estar aqui. E está sendo maravilhoso, em todos os aspectos. Maravilhoso, divertido e leve, né? Que é difícil, assim, a gente fazer uma produção de forma leve e está sendo. Pelo menos para mim, está sendo super leve. É, você tem esse mix, né? Que o filme traz, né? Sou Yalira, né? Atriz, Edilson. Pessoas experimentadas, entendeu? Com o currículo baixo, na área de audiovisual, cinema, televisão e tudo mais. E essa troca, essa experiência, né? Essa... Esse mix aí com... Com a galera local para interagir, para trocar experiências. Entendeu? Estar num set com pessoas experientes é sempre importante, até para os experientes. Entendeu? Até para pessoas como eu. Uma experiência única, né? Porque são dois grandes, tanto do teatro nacional, brasileiro, quanto do cinema. Então, começar a fazer cinema com duas... Dois, digamos que, dinossauros, né? Da arte, então, é fantástico. É muito bom. Marralha é uma guria que surpreendeu, galera. Assim, que desenvolta, entendeu? Eu acho que até pelo fato de não ter Edilson, uma pessoa de teatro, eu sou uma pessoa de teatro, mas com grande experiência no audiovisual, entendeu? Lida com as distinções entre uma linguagem e outra, ou seja, aquilo que é do teatro, que está no audiovisual. Não, no comecinho eu até fiquei um pouquinho nervosa, mas no final não. Quando a gente foi para a escola, eu já não estava mais. Eu ensaiava em casa, às vezes, e às vezes eu ensaiava na casa de a minha mãe, que tinha um balanço. Aí, às vezes, eu ficava ensaiavando lá, saindo do balanço, imaginando como seria. Cara, não rolou absolutamente hoje, é o último dia. Sábado à tarde, a gente está finalzinho das últimas cenas do povo lá um instante. A gente está aqui embaixo de uma árvore dessa conhecida como favela, como você já disse, mas não rolou estresse. E se houve? Houve entre só na equipe, não passou, isso não foi passado para os atores. A gente não ouviu nada, a gente não se envolveu com nada, fomos tratados como tem que ser tratado. Ator é ator, diretor de arte é diretor de arte, contra regra é contra regra, claquetista é claquetista, diretor de fotografia é fotógrafo, cada um no seu quadrado. Isso foi fantástico. Que em outros casos a gente vê muita confusão de produção, que é natural, vale salientar, que é natural. Muito estresse, muita coisa, corre para fazer, arma isso, desarma, não é agora mais não, o sol não deu, corre, eita, faltou a bateria da câmera, eita, corre, enfim, isso rola estresse, lógico. E aqui, isso para a gente não chegou. Isso é muito bacana, isso é energia positiva. Eu particularmente confio muito em Deus e teve uma coisa bacana que eu vi, o filme começou dentro da igreja, arrodeado de energias positivas, e está terminando na natureza. Eu não sou esotérico, eu só acredito no meu Deus. E tudo isso é muito mágico, você começa o filme dentro da igreja e termina na natureza, só pode dar um resultado positivo, é óbvio. E tudo isso é muito bom. E tudo isso é muito bom.